Bom dia pessoal, vamos começar esse dia 19 de fevereiro com uma imagem curiosa que apareceu deste objeto nitidamente fora de lugar, seja a rocha, seja de que material for, está gerando bastante brincadeiras aqui e suposições sérias, uma delas é de que seria um osso de uma clavícula, há quem lembre que parece uma lâmpada do ladinho, há quem chame de colher de palma arciana, há quem diga que seja um espermatozoide petrificado, de qualquer forma esse objeto está fora de lugar, basta ver as características da rocha, bastante curioso realmente, como sempre o link para a matéria está na descrição, tá pessoal? Até uma próxima! Tchau! 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 Tchau!